A minha comprinha do WISH que eu pedi, quando que eu pedi? Foi dia 29 de junho. Hoje é 17 de julho e já chegou. Já chegou duas coisas antes. Chegou uma capinha do celular da minha filha e chegou a capinha do celular do meu marido. Eu vou abrir, não sei o que é. Eu vou abrir e já mostro pra vocês. Pessoal, olha. Chegou... Gente, eu tô apaixonada por isso aqui. Olha que coisa mais linda. O meu é o S8 Plus. Olha que é uma capinha do celular. E esse aqui é do iPhone da minha filha. O que você quer ver? É pra carregar e escutar música. Pra colocar o cabo do fone lá. Porque só tem uma entrada. Ah, esse aqui valeu 1 euro. 1 euro, né? Acho que sim. 1 euro e 1 euro de envio. 2 euros. Esse aqui custa mais de 25 euros. E essa foi cara. Foi 5 euros. Bom, não cara não. Entre todos foi o mais caro que a gente comprou. Que valeu 5 euros. E 1 euro de envio. No total, 6 euros. E a outra que chegou semana passada. Lá, que você tem o Marcelo aqui. Amor é minha vida. É a funda... Funda não, fala. Capinha. 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 Ela é de silicone. Do iPhone da minha filha. Olha aí. Ela é bem... Bem... E protege bastante. O celular colocado no chão. Cadê o fone, Bia? Aqui. Aqui você coloca o fone. Ah, e aí você coloca o carregador. Do carregador. E outro lado, o fone de ouvido. Super 10. Fez por 1 euro. Olha lá. Mira que bonito. Tirar o plástico. Gente, que isso? Que loucura. Show de bola. Espera. Gente, ó. Eu vou ligar desde o telefone de casa. Porque dizem que se pode atender. Vamos ver se se pode atender mesmo. Vamos ver. Tá chamada. Não se pode atender não, Bia. Pode mesmo? Pode sim! Vem. Olá. Que legal, gente. Você pode atender. Tem um plástico aqui dentro. Kamیک? Tchau. Tchau. Tchau.